Olá, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais uma etapa do nosso curso de violoncelo. Eu diria que é um curso de violoncelo como que em conta-gotas, aulas curtas, aulas bem pequenas, no máximo 10, 15 minutos. E nós vamos agregando a cada semana, a cada pequena aula, um aspecto no conhecimento do violoncelo. Hoje eu quero retomar algo que eu trabalhei lá no início, quando eu apresentei o violoncelo para vocês. Eu lembro que eu falei da primeira posição, de todas as notas da primeira posição, só que nós ainda não trabalhamos de maneira completa a primeira posição do violoncelo. E hoje nós vamos trabalhar a primeira posição do instrumento na prática, tocando uma escala de dó maior e o seu respectivo arpejo de dó maior. Ok? Então vamos lá. Se vocês se lembram, eu disse que a escala de dó maior é uma escala toda construída com as notas naturais. E o que são notas naturais? Notas que não trazem nem o sustenido, nem o bemol. O sustenido e o bemol, eles alteram. Em meio tom, eles como que deslocam em meio tom as notas. Portanto, falar da escala de dó maior é falar simplesmente da sequência natural das notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó. Nenhum sustenido e nenhum bemol. No piano é muito interessante porque nós podemos visualizar, através da ordem das teclas, todas essas notas correspondem às teclas brancas do piano. Nós não precisamos das teclas pretas para tocarmos uma escala de dó maior. Ok? E pegando este gancho do piano, o piano também é muito, muito interessante para que possamos compreender, no caso do piano, até do ponto de vista visual, a existência de dois semitons dentro da escala de dó maior. Explico melhor. Toda escala é construída estabelecendo uma relação entre as notas. Nós chamamos isso de intervalo. Significa dizer que, dentro da escala de dó maior, existem intervalos diferentes, como que distâncias diferentes, como que distâncias diferentes entre essas notas. Por exemplo, de dó para ré, nós temos um intervalo de tom. De ré para mi, tom. De mi para fá, semitom. Fá para sol, tom. Sol para lá, tom. Lá para si, tom. E si para dó, novamente um semitom. No teclado do piano, é muito interessante. Por quê? Sempre que nós temos uma tecla preta entre duas teclas brancas, significa que a distância é de tom entre as duas teclas brancas. Porém, quando duas teclas brancas se encontram sem que exista uma tecla preta entre essas duas teclas brancas, significa que ali nós temos um intervalo de semitom. Portanto, uma regrinha muito fácil é pensarmos que, dentro da escala de dó maior, nós temos semitom entre as seguintes notas. Mi e fá, e também entre si e dó. Toda essa introdução, trazendo para a prática do violoncelo, significa que, todas as vezes que nós tivermos um semitom na escala, nós simplesmente vamos utilizar o próximo dedo. Por exemplo, se eu tenho a nota mi com o terceiro dedo, aqui, na quarta corda do violoncelo, entre mi e fá, nós temos semitom. Portanto, se eu tocar o mi com o terceiro dedo, basta tocar o fá com o quarto dedo. O mesmo ocorre na terceira corda do violoncelo, entre as notas si com o terceiro dedo e a nota dó com o quarto dedo. Na segunda corda do violoncelo, o mi é tocado com o primeiro dedo e o fá com o segundo. E o mesmo ocorre na corda lá. O si é tocado com o primeiro dedo e o dó com o segundo dedo. Portanto, dentro da escala de dó maior, os semitons se encontram entre mi e fá, quarta corda, si e dó, terceira corda, mi, fá, segunda corda, si e dó na primeira corda. É claro, vocês já perceberam que eu estou pensando a escala de dó maior em duas oitavas. E já expliquei também o que são as oitavas. Oitava é uma sequência, é um conjunto de oito notas. Por exemplo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Temos aí oito notas, uma oitava. Só que as notas continuam dentro da primeira posição. Novamente, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Mais uma oitava. E com duas oitavas, nós concluímos praticamente a primeira posição do violoncelo. Então, a partir da aula de hoje, nós começaremos a explorar nos nossos exercícios as quatro cordas do violoncelo dentro da primeira posição. Ok? Vamos ao nosso exercício de escala. Vamos começar fazendo a escala de dó maior utilizando todo o arco do talão até a ponta. Vamos pensar em dois tempos. Dois tempos pensados lentamente. Um, dois, um, dois. e começaremos com a nota dó da corda solta. Ré com o primeiro dedo, Mi com o terceiro dedo, Fá com o quarto dedo. Vamos trocar de corda. Sol corda solta, Lá com o primeiro dedo, Si com o terceiro dedo e Dó com o quarto dedo. Trocando a corda, chegamos a corda Ré corda solta, Mi com o primeiro dedo, Fá com o segundo dedo, Sol com o quarto dedo. Vamos trocar novamente a corda, corda Lá solta, Si com o primeiro dedo e finalmente Dó com o segundo dedo. E aqui encerramos as duas oitavas da escala de Dó maior. Depois disso, basta fazer todo o caminho inverso e descer a nossa escala até chegar na nota inicial, que foi o Dó grave da quarta corda solta. Então, vamos ao nosso exercício. com muita calma, com muita tranquilidade, procurando explorar todo o arco e tendo como ponto de partida uma boa posição do instrumento e o corpo completamente relaxado. Sobretudo, os ombros. Eu classifico os ombros como a possibilidade máxima de tensão que nós podemos colocar ao tocar o violoncelo. Portanto, muito cuidado com os ombros. Vamos ao nosso exercício. Um, dois. Um e, dois e. a. um, dois e. dois e. Amém. 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 Muito bem. Depois de trabalharmos no primeiro momento a escala de Dó maior, utilizando todo o arco, eu quero relembrar a aula da semana passada que foi uma aula sobre arco ou sobre as diferentes possibilidades de arcadas. E de uma maneira muito simples eu expliquei que o arco pode trazer dentro dele, dentro do seu movimento, uma nota em cada direção ou várias notas numa mesma direção. Disse que nós chamamos isso de notas ligadas. Ligadas porque elas se encontram unidas dentro de um mesmo arco. Dentro de uma mesma puxada de arco. expliquei que se nós colocamos uma nota para baixo e uma nota para cima, nós também podemos colocar duas, três, quatro notas para baixo, duas, três, quatro, cinco notas para cima. Então, agora, para estimular essa possibilidade do arco de ligar as notas, eu proponho que vocês também estudem a escala de Dó maior ligando as notas. da seguinte forma, nós vamos sempre repetir a nota anterior e vamos ligar a próxima nota. Essa nota, uma vez tocada, nós vamos repeti-la e ligar esta nota à nota da frente. Sempre assim. Vocês vão entender melhor. Vamos tocar o Dó. Dó, Ré. No mesmo arco. No segundo arco, nós vamos tocar Ré, Mi. No próximo arco, Mi, Fá. No próximo arco, Fá, Sol. Sempre repetindo a nota. Ok? Então, a nota que eu toquei anteriormente, eu vou repeti-la e vou adicionar mais uma nota da escala. Ficará desse jeito aqui. Acompanhe. Acompanhe. Amém. 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 Temos aí um excelente exercício fundamental para a nossa mão esquerda e também para o desenvolvimento do arco e da nossa sonoridade. Porém, uma escala, ela nunca é treinada, digamos assim, ou pensada sozinha. Todas as vezes que nós estudamos uma escala, nós também estudamos o arpejo daquela escala. Vocês ouvirão falar bastante do arpejo. E o que vem a ser um arpejo, professor? O arpejo é quando nós extraímos algumas notas da escala. Como eu disse, a escala é sempre pensada num conjunto de oito notas. Claro que nós podemos trabalhar em diversas oitavas. Duas, três, quatro oitavas. Mas vamos tomar como exemplo apenas uma oitava. Desse conjunto de oito notas, se nós tocarmos a primeira nota da escala, a terceira e a quinta nota da escala, nós temos aí as três notas que, tocadas, formam como que o arpejo daquela tonalidade. No caso, nós estamos trabalhando com a escala de Dó maior. Dentro de Dó maior, nesse sentido, basta retirarmos as seguintes notas. Dó, que é a primeira nota. Mi, que é a terceira nota. E Sol, que é a quinta nota. Para aquelas pessoas que tocam violão, por exemplo, é dessa forma que vocês montam os acordes que vocês costumam tocar para acompanhar as músicas. Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior e por aí vai. Um acorde, ele é feito exatamente dessa forma, pegando de cada escala a primeira, terceira e quinta notas. E assim, nós vamos repetindo, no caso do nosso exercício, em duas oitavas, começando com a nota Dó. Tocaremos o Dó, depois a nota Mi, com o terceiro dedo, Sol, corda solta, Dó, quarto dedo na terceira corda, Mi, segunda corda, primeiro dedo, Sol, quarto dedo, segunda corda. E fechando sempre com o Dó, primeira corda, dedo dois. Então nós temos Dó, Mi, Sol, outra oitava, Dó, Mi, Sol, e fechamos com o Dó mais agudo. E aí, trabalhamos todo o caminho inverso, Dó, Sol, Mi, Dó, Sol, Mi, Dó, ok? Então, no primeiro momento, trabalhem este exercício pensando dois tempos por arco. Vamos ver? Então, vamos lá. Outra vez. Aproveitem, estudem bastante, por hoje é só. Um grande abraço e fiquem todos em paz. Tchau.